No ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, bem do coração da América do Sul, surgem as bordas de uma enorme bacia sedimentar. Um conjunto rochoso monumental que encantou viajantes naturalistas do século XIX. Uma região de transição com espécies do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia. Nesta expedição conhecemos um lugar fantástico, com pedras que lembram uma civilização esquecida. Cachoeiras poderosas e rios de águas transparentes. E uma grande diversidade de espécies raras e ameaçadas. Saindo de Cuiabá, seguimos por uma estrada no meio do Cerrado. De longe, vemos no horizonte um paredão imponente. E subimos a serra até o cume de um imenso chapadão. No centro-sul do Mato Grosso, perto da capital do estado, fica o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Uma área de planícies, vales e morros com mais de 32 mil hectares. No primeiro dia, caminhamos pelo Planalto. E passamos por uma vegetação com muitos arbustos, árvores baixas e plantas com frutos e flores. Logo encontramos pedras com formatos inusitados. Na beira, nos deparamos com uma paisagem grandiosa, a Cidade de Pedra. Na borda desse enorme chapadão de paredes abruptas, quase verticais, vemos formações de arenito, que mais parecem ruínas de gigantescos castelos. Compostas por sedimentos de um deserto antigo, essas áreas foram erguidas com o surgimento do Planalto Central brasileiro. E desde então, toda esta encosta é erudida pela força do vento. Lá embaixo, uma enorme baixada. A Depressão Cuiabana. Descemos até o vale e presenciamos uma cena inacreditável. Na frente do carro, surgiu um Teiu correndo a toda velocidade. Atrás dele, uma irara faminta e determinada. Para a sorte do Teiu, a perseguição foi interrompida pelo trânsito. A estrada corta o parque ao meio e nela vários bichos morrem atropelados todos os dias. Fora do asfalto, cruzamos a planície até uma elevação chamada Crista de Galo. De lá, temos outra visão deste lugar grandioso. Num lado, escarpas que se perdem no horizonte. Em volta, uma enorme planície coberta por um cerrado denso. Na nossa frente, um morro espetacular. Nas áreas úmidas, surgem veredas de Buritis. Na base desses paredões de rocha porosa, afloram nascentes. Como a do Rio Claro. Este riacho atravessa a planície cercado pela mata de galeria. Suas águas são limpas e transparentes e criam um cenário de grande beleza. Nelas, encontramos cardumes numerosos. Na beira deste rio, ou submerso nas suas águas, vive um animal poderoso. A sucuri verde, uma serpente semi-aquática gigante. Andando pela mata ciliar, podemos avistar cutias. Por ali, passam também onças pardas. No solo argiloso da trilha, que segue para o rio, encontramos as pegadas frescas de uma delas. Dizem que por aqui, rondam também onças pintadas, que saem do Pantanal, à procura de novas áreas para ocupar. No alto da serra, descemos pela floresta de galeria. Ao final da trilha, chegamos ao córrego Piedade e a Bena Cachoeira dos Namorados. Este riacho deságua no rio Cochipozinho. Um desnível deste poço d'água, surge a Cachoeirinha. Daí então, o Cochipozinho segue por dentro da floresta, até cair de um penhasco. E formar a Cachoeira Véu de Noiva, com 76 metros de altura. Os paredões dessa cascata vivem plantas e animais adaptados a este ambiente. Na pedra quase vertical, um gibão de couro voa para capturar insetos. Mas logo retorna ao mesmo lugar. E faz isso várias vezes seguidas. Quando cansa de determinado local, troca de base e reinicia o ciclo de voos, capturas e retornos. No alto desta escarpa, avistamos um urubu preto se aquecendo ao sol. Como não possui olfato, usa a visão para encontrar alimento e voa em bandos através da chapada. No entorno deste penhasco encontramos um animal que se destaca na paisagem. A arara vermelha grande. Pequenos bandos e casais são vistos com facilidade por aqui. Esta espécie costuma fazer ninho nas fendas destes paredões. Seu grito poderoso ecoa por todo o vale. As araras passam boa parte do dia se alimentando de frutos, flores e brotos de diversas plantas. Neste ambiente vertical encontramos escaladores inusitados, como uma família de macacos prego. Depois da queda, o coxipózinho segue pelo interior da maior área floresta. O cristal da unidade. Uma paisagem espetacular. Na manhã seguinte, voltamos à parte alta do parque. Com o objetivo de percorrer os mesmos caminhos de viajantes naturalistas do passado. A partir do mirante da cachoeira, contornamos o vale e seguimos pela borda do planalto. Ali, observamos a véu de noiva por outro ângulo. E numa viagem no tempo, vemos hoje a mesma imagem pintada durante a expedição do barão de Langsdorf no século XIX. Nesta trilha, encontramos plantas como o abacaxi do cerrado e árvores frutíferas como o araticum e a mangaba. Logo depois, chegamos ao vale do córrego da Independência. Descendo vertiginosamente, este riacho passa por fendas estreitas na pedra. E cai num poço sombreado, cercado pela mata de galeria. Mais pra frente, o ambiente se torna mais aberto. Na beira, as águas de uma nascente descem pelo barranco. O riacho segue por dentro da floresta. Num tronco caído, uma aranha aguarda o momento certo para capturar seu alimento. No anfiteatro no meio da mata, o córrego cria uma bela cachoeira. O Independência desce até encontrar o coxipózinho. Este rio segue cortando as montanhas, morros e baixadas por onde passa. E fora do parque, deságua no rio Cuiabá que desce até o Pantanal. Voltamos ao final da tarde. E perto do mirante do véu de noiva, os pássaros se reúnem para as últimas atividades do dia. Um sanhaço do coqueiro cuida da plumagem. Um trio de maracanãs verdadeiras ocupa os galhos mais altos de uma árvore seca. Duas já se preparam para dormir e se aniam. Aparentando ser mais jovem, uma terceira fica bicando a madeira. Depois de um tempo nessa tarefa, resolve se juntar às outras duas. Neste momento, num galho próximo, surge um araçari castanho. Incomodadas com um novo visitante, as maracanãs vão embora. Ao se ver sozinho, o araçari resolve partir também. O Planalto à noite é um lugar movimentado. Com uma câmera especial, é possível flagrar animais difíceis de observar. Como antas. De grandes machos a fêmeas com filhotes. Os cachorros do mato estão em plena atividade. E os lobos guarás realizam as suas andanças atrás de frutos e presas. Em mais um dia de expedição, seguimos por uma trilha antiga. No início, atravessamos trechos com vegetação densa. Subindo o Planalto, deixamos para trás os vales profundos com paredes íngremes. Nesta trilha utilizada no passado por tropeiros e viajantes, passamos por morros arredondados, cobertos por craminhas e árvores pequenas e espaçadas. Nestas áreas mais abertas, é possível encontrar veados campeiros mesmo durante o dia. Ali no alto, observamos num platô entre os morros, uma pequena vereda de buritis. Perto de uma árvore frondosa, encontramos um estranho megálito. Neste ponto, já podemos ver o Morro São Jerônimo ao longe. Mas o tempo chuvoso apressou nosso retorno. Na manhã seguinte, passamos por uma caverna sobre o córrego Independência. No alto de uma árvore seca, observamos duas espécies de aves especializadas em caçar insetos. O urubuzinho e a ariramba preta. Mais pra frente, no meio da vegetação, encontramos enormes conjuntos de pedras gigantes, esculpidas pela chuva e pelo vento. Este ambiente enigmático também foi retratado por um desenhista da expedição do Barão de Langsdorf. Descritos exatamente da forma como vemos hoje. Nos montes e na planície, por toda a parte, avistam-se grupos de pedras que, com os contrafortes, semelham os restos de uma cidade imensa. Fica a gente pasma ao achar-se, de repente, no meio de uma natureza que fala a linguagem desconhecida até então. Este caminho é marcado pelo cerrado verdadeiro ou estrito senso. Um ambiente com uma enorme diversidade de espécies de plantas. Como um pequiseiro florido. E uma alameda cheia de lobeiras. Um fruto que tem este nome por ser bastante consumido pelo lobo-guará. Aqui, observamos também a marmelada. E o murici. Numa área mais plana e aberta, vemos um pitiguari em plena cantoria. Neste mesmo local, avistamos uma palmeira de origem amazônica. Abacaba. No chão, pegadas e fezes de lobo-guará. Mais pra frente, encontramos rastros de um bando de queixadas. Por aqui é possível ver a raposinha do campo. Um canídeo que só existe no cerrado. Além de felinos ariscos, como a jaguatirica. Nos desviamos da trilha principal e seguimos até uma casa na beira do platô. No caminho, mais uma pedra magnífica. De lá, avistamos novamente a depressão cuiabana. Longe, a cidade de Cuiabá. As vertentes dos morros deste vale são cobertas por uma floresta que perde parte das folhas na seca. Nesta época, tudo está verde e árvores grandes se destacam no meio da mata. Voltando em direção ao São Jerônimo, atravessamos lugares incríveis. Perto do morro, a paisagem vai ficando cada vez mais deslumbrante. Ali encontramos o cascudo, uma espécie que só existe nesta região. Num vão entre as pedras, observamos um tatupeba na atividade em plena luz do dia. Chegamos à base da montanha. De perto, o São Jerônimo parece uma pirâmide. Subimos e no alto encontramos um chapadão plano incrível. Uma nuvem carregada se aproximava e voltamos rápido. A chuva nos pegou pelo caminho, caindo com força e molhando o solo e a vegetação. Aproveitando as raízes dessas plantas fantásticas do cerrado, a água drena o solo até as áreas de recarga do aquífero Guarani. A chuva perde força e resta uma neblina. Os paredões de arenito ficam encobertos. A cachoeira fica até um pouco mais forte. Mas logo o céu se abre. E a luz do sol inunda todo o vale. E a luz do sol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.